Falamos ao vivo do Nordeste no Catar, aqui ao Baite Stenium. Eu sou Gustavo Vilani, comigo está o grande comentarista e amigo Caio Ribeiro. É a rodada final do grupo na Copa do Mundo FIFA. Argentina contra o México. Vilani, que prazer estar aqui com você amigo, para acompanhar a fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Acho que a gente tem tudo para assistir, um grande jogo hoje. Andres Guardado. Álvares. Tira a bola na dividida. Messi. Lautaro Martínez. Di Maria. Lautaro Martínez. Di Maria, na cara do gol. Gol. No comecinho do jogo, bola para o fundo do gol, para abrir o placar. Eu confirmo, placar 1 a 0. Foi falta. O árbitro dá vantagem. Segue com o Messi. Olha o gol. Gol. Da Argentina. Que amplia a vantagem no placar para dois gols. Esse gol tinha que ter replay mesmo. Mal deu para ver a bola viajando para o gol, de tão forte que foi a finalização. Não tinha como defender, não. Para recomeçar o jogo. Para recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. De Maria é só fazer. Gol. Dobradinha. Dá o doblete para ele. Adopieta é dele. Vantagem cada vez maior. O chocolate fica cada vez maior. Faz a falta. Entrada limpa. Precisa. Retoma na boa. Olha o gol do Di Maria. Tem o de graça. Recupera na dividida. Falta nele. A bola sai em arremesso para a Argentina. Leandro Paredes. Lautaro Martínez. Messi. Rodrigo de Pou. Lautaro Martínez. É só fazer. Gol. Saiu o gol. E foi uma pancada. Olha como a bola estufa as redes. Sem chance de defesa. Pim, pam, pum. Domina, toca. Não está mais comigo. Já virou o chocolate antes do intervalo. Paredes. Afasta a bola. Final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo do jogo. Começa o segundo tempo. A partida vale pela fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Você com a gente na eSports. Álvares. Bola com Edson Álvares. Se precisar, tem opção. Perdeu. Matou o ataque. Recuperação. Tem a posse. Tem espaço. Dá para avançar. Espetacular. Na ponte. Ele defende. O jogo está parado. Vai subir a placa. Temos substituição. Rebate o goleiro. Atenção. Tem sobra. A queima. Ele perdeu. Ficou mole para o goleirão Caio. E dali não pode perder. Gol! De cabeça! Está aí o replay do gol. Começa com uma bela bola alçada na área. E aí a conclusão do lance foi um cabeceio muito preciso. Muito consciente. 5 a 0. Massacre em campo. Roubada limpa. Na moral. Desce com opção para o passe. O ataque vinha com perigo. A defesa retoma. No mano a mano. Para fazer. Se fecha. Tem perigo ainda. Gol! Ele está voando. Segundo no jogo. 6 a 0. Vai ter que passar debaixo da mesa. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Messi olha o gol. Gol! Olha que pancada que ele acertou. Pouca chance para o goleiro defender. Ele pegou forte na bola. Sem chance de defesa. Instante final. É só esperar o apito final. Golada decretada. Pecatito. Vantagem. Segue com a Argentina. Rapaziada está descendo o sarrafo. Agora é falta sem vantagem. Guardado com a bola. Carrinho arriscado. Peitudo. Mas sem pênalti. Está aí. O apito final para comemorar a vitória em casa. Ganhou com folga. E a comissão técnica deve ter ficado satisfeita com a superioridade da equipe. E aí... Ative todo.